5 erros que eu encontrei no ArchiCAD para que a Graphisoft veja esse vídeo aqui e corrija essas marmotas que não fazem o menor sentido. Beleza? Então bora nesse! E aí galera, aqui quem tá falando é o Alan e vamos logo entender quais são esses probleminhas para a Graphisoft corrigir ele de uma vez por todas. Vamos começar agora com o nosso primeiro probleminha. Mas antes de explicar o primeiro probleminha, eu vou te explicar as ferramentas que funcionam certas e aí quando eu te explicar como é que é o jeito certo, eu vou te explicar qual é o problema dessa ferramenta. Primeiro exemplo é quando nós estamos, por exemplo, nas combinações de penas, galera. Quando eu pego uma combinação de penas, pego uma corzinha, mudo a cor, ou eu mudo a espessura, ou eu mudo alguma coisa, ele automaticamente vai estar criando uma combinação de canetas personalizada. Caso eu queira salvar essa nova combinação de penas, eu vou lá e salvo por cima ou salvo com um nome diferente. Esse funcionamento também é muito semelhante com a combinação de layers dos nossos vegetais. Então se eu desligo ou ligo vegetais diferentes, ele vai estar criando uma combinação de vegetais personalizada. Caso eu queira salvar isso, eu vou lá salvo com um nome igual a um que já existia ou salvo com um nome novo. Quem tem esse funcionamento também é a nossa documentação. Se eu vou lá, mudo de metro para centímetro, tudo isso vai para o personalizado. Esse funcionamento é muito inteligente na minha opinião. Porém, o ArchiCAD esqueceu de fazer isso igual no nosso OVM, galera. Olha que nada a ver. Se eu entro no nosso OVM ou opções de visualização do modelo, Se eu modifico alguma coisa, ele está infectando o padrão. Ele não cria uma combinação de OVM personalizada para que eu possa salvar em cima depois. Consequentemente, tudo que você faz de teste ali para aprender como a ferramenta funciona, já está mudando o padrão do ArchiCAD. Galera, olha que infelicidade isso. Como é que a gente pode corrigir esse problema? Eu crio uma combinação de OVM chamado Testando e aí nela eu vou fazendo os meus testes, beleza? Outra ferramentinha que também não tem essa abinha de personalizado são as nossas sobreposições gráficas, galera. Se eu faço vários testes de sobreposições gráficas, ele já vai estar infectando o modelo padrão com os testes que eu estou fazendo. Então, eu também fico criando sobreposições gráficas de teste para poder ir fazendo as minhas descobertas. E eu vou fazendo meus testes nessa parte separada. Então, Graphsoft, pelo amor de Deus, coloca um personalizado aí, tal como as outras ferramentinhas. Poxa, por favor, vocês têm que ter uma unidade. Galera, vamos agora para o segundo problema, que é um problema que me incomoda muito, muito. Tenho que... Isso aqui, na verdade, é um grande desabafo meu, que esse probleminha, ele está em tudo. Eu não sei qual foi a lógica que a Graphsoft usou, mas esse problema me incomoda demais, galera. Quero muito que a Graphsoft veja esse vídeo e corrija isso, porque esse problema é muito chato. Onde eu acho esse problema? Tudo! Estou brincando, galera, hein? Eu entrei no Ctrl T da Viga aqui e, por exemplo, eu vou modificar aqui o parâmetro de tamanho e largura da Viga, tá bom? E aí, eu gosto de me movimentar nessas caixinhas com o Tab, galera. Isso é muito comum você usar o Tab para passar de uma caixinha para a outra, mesmo porque se você der Enter, a caixinha fecha. Então, eu vou lá, dou um Tab, desce uma vez. Eu aperto o Tab de novo, eu não sei para onde esse Tab vai. Ele não foi para a próxima caixinha lá embaixo, que é a altura da Viga. E eu vou apertando o Tab 2, 3, 4, aí ele aparece, beleza. Tab de novo, aí ele vai para a caixinha de baixo. Tab, em vez dele ir para 3, ele vai para a caixinha. Galerinha, o erro da lógica de sequência do Tab não faz sentido nenhum. Arquicad, por favor, eu quero que o meu Tab vá para a caixinha importante. Eu não quero que o Tab vá para as coisas que eu não vou mudar. Quantas vezes, quantas vezes eu não fui lá, queria digitar dois valores, um valor Tab e outro valor. E eu não consegui por causa da lógica desse Tab que não funciona, galera. Isso me incomoda muito. Então, esse é um segundo erro aí que eu coloquei para vocês. Muito ruim, graças a Deus. Corrige isso aí, pelo amor de Deus. Por favor, estou suplicando. Suplicando. Os programadores aí, se vira, se vira. Corrige isso aqui para ontem já. Não aguento mais. Terceiro erro agora. Ele não atrapalha tanto quanto o segundo, mas ele atrapalha, assim, no dia a dia. É a sequência ali do nosso Palette flutuante. Eu sei que é super legal fazer curvas. Sei que é super legal fazer curva com tangente, mas eu só uso duas dessas ferramentas. Eu só acrescento ponto e dou offset. De vez em quando eu dou um offset de todos os lados, vai. Mas essas ferramentas têm que estar uma do lado da outra. Por quê? Eu não clico nelas para poder usar. Eu vou usar os atalhos, que é o F ou o Shift F. Que, inclusive, eu ensino nesse vídeo como é que você usa, tá bom? Mas se eu uso o F e o Shift F, para eu trocar de um para o outro, eu tenho que apertar F, 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 três ou quatro vezes. Depois Shift F, três ou quatro vezes. E aí a minha vida é apertar três Fs, três Shift Fs. É um saco. Só deixa as curvas lá no final. Ninguém precisa dessas curvas aí. No dia que eu precisar de curvas, eu vou lá e clico, mas não deixa ela atrapalhando a minha lógica, a minha sequência. Perco muito tempo apertando mais Fs e Shift Fs que eu precisava. Então, por favor, troca essa ordem aí, tá? Só isso. Eu não estou pedindo muito. Esse é fácil. O do Tab lá, os programadores vão se lascar para fazer. Mas esse aqui, você manda o estagiário lá fazer. Sai num dia aí. Pode ser até na versão 25.1 aí na revisão. Precisa nem ser na versão nova. Tá? É isso. Galerinha, o quarto errinho que eu achei no ArchiCAD foi um bug inexplicável. Não faz o menor sentido. Já tentaram me convencer, mas tem um monte de software que consegue fazer isso. O ArchiCAD não consegue. Olha como é fácil reproduzir esse problema. Eu vou pegar uma malha e vou fazer uma malha aqui, galera, de pequenininha. Só para mostrar o problema. Vou pegar uma malha de dois Tab 2. Ó, o Tab aqui funcionou. Agora que eu fiz essa malha, eu vou fazer uma bola aqui, ó. Presta atenção. Eu vou fazer uma bola aqui do mesmo tamanho da malha. A bola está inscrita ali na nossa malha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha malha e vou subtrair o espaço da bola. Ou seja, eu agora tenho quatro malhas diferentes. Qual que é o problema dessa malha? Ó, eu vou fazer outra malha aqui do lado para vocês verem que... Não estou mentindo. Tá bom? Eu vou pegar essas cinco malhas agora. Vamos para o 3D e... Voilá! Só existe uma. Onde estão as outras malhas? Então aqui, ó. O ArchiCAD não consegue fazer com que a malha fique com essa ponta. Porque dizem que a tangente vai para o infinito. Caô, caô. Programação, século 2021. Já era para ter resolvido isso há muito tempo. Quantas malhas eu já não vi que tinham as pontinhas dessas, Grafisó. Pô, tem que corrigir isso aí. Tem que corrigir. Não, tá horrível, horrível. As nossas malhas, os nossos terreninhos vão ter umas coisinhas pontudas de vez em quando. Umas tangentes ali para o infinito. Tu que se vira na programação para corrigir isso aí. Eu quero fazer a malha de 7, pô. Não faz o menor sentido. Aí, galerinha, para isso aparecer, basicamente, você tem que fazer com que essas pontinhas sumam, né? Vou subtrair esse lado aqui, ó. Presta atenção. Aí tem a pontinha do outro lado. Vamos subtrair também desse lado. Você vai ver que vai aparecer do nada. Quer ver, ó. Apareceu. Apareceu só porque eu tirei as pontinhas. Olha que inutilidade desse negócio. Bugzinho do ArchiCAD. Isso aí também, da noite para o dia, o estagiário corrigiu esse problema aí, viu? Muito facinho esse problema. Já está na versão 25 isso aqui está acontecendo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E esse é o nosso quarto problema. Então, galerinha, por último, mas não menos importante, esse problema também é muito comum aí com novos usuários. Temos aqui quatro paredes. Eu vou pegar duas dessas paredes e vou deixá-las em uma altura muito baixinha. Vou colocá-las, por exemplo, com um metro. E agora elas estão em vista, tá? Qual que é o problema? Se eu seleciono, ó, se eu seleciono uma parede, dou um CTRL T, tá lá, menos 15 vinculado ao primeiro para o vento. Até aí, nenhum problema. Clico na segunda parede baixa. Vamos lá? Um metro. Não tem problema. Só que aí, se eu seleciono as duas paredes do meu CTRL T, ele tá me mostrando o tamanho da antiga. Por quê? Isso não faz o menor sentido. Tem um monte de jeito de mostrar isso. Fica um monte de interrogaçãozinha. Fica varies, igual o AutoCAD. Eu não tenho a mínima ideia do porquê que ele mostra um valor de uma delas. Sendo que nem foi a última que eu abri. Nem foi a última que eu mexi. Porque a última que eu mexi foi a outra. Galerinha, isso não faz o menor sentido. Galerinha, real, eu já tentei quebrar a cabeça com isso. Realmente, não faz sentido. Esse problema aí é um problema mais chato. Não sei como é que eles vão corrigir. Talvez na versão 25.2 aí, na 26, não sei. Mas esse problema é muito chato. Tenho certeza que vocês já esbarraram nesse tipo de problema. Que é selecionar objetos diferentes com parâmetros diferentes. E aí, galerinha, eu vou aqui no 3D, por exemplo. Se as duas estão selecionadas. Eu dou CTRL T e eu mudo isso aqui, por exemplo, para 2 metros de altura. As duas passam a ter 2 metros de altura. Se eu... Olha, agora eu abri o CTRL T e mostrou o outro. Eu, literalmente, peguei duas paredes. Selecionei o CTRL T e apareceu uma coisa. Aí, eu mudei o valor. Dei CTRL Z, voltei. Selecionei a mesma coisa. Dei CTRL T de novo. E agora está me mostrando o outro. Qual é a lógica? Não tem lógica. E é claramente um erro que a Graphisoft tem que corrigir. Mandem isso aí para os responsáveis. Isso não pode continuar, galerinha. Graphisoft, por favor, te suplico essa ajuda. Esses são alguns dos vários probleminhas que eu encontro aí no meu dia a dia. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, manda aquele likezão maroto. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, galera. Você tem que ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E é isso. Se você quer saber sobre os nossos cursos, entre aí no www.studioemapa.com.br. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo que acompanha a gente. E até a próxima, galera. Valeu, valeu, valeu. Falou. Tchau, tchau.